Qualidade gráfica alta, Eagle of War rodando ali nos seus 40 frames, 38, 40 frames, tá rodando muito bem cara, tô já testando ele, trouxe pra fazer o review né, começar a fazer o roteiro dele, mas não tem como, a bateria drena, beleza, eu tô com algumas coisas rodando no fundo também, tô baixando um jogo aqui ó, na biblioteca, Metal Gear eu tô baixando, então a bateria drenou em pouco mais de uma hora e vinte jogando aqui, mas tô gostando.